Música Perante a pandemia da Covid-19, Cabo Verde deixa de estar em situação de contingência e passa para situação de alerta. Uma medida anunciada pelo primeiro-ministro, anunciando ainda um conjunto de alívio de medidas. Com base na evolução positiva do quadro epidemiológico e da vacinação, o governo declara a saída da situação de contingência para situação de alerta em todo o território nacional. Permite o funcionamento de estabelecimentos de atividade de dança, o levantamento da limitação de lutação em eventos culturais, desportivos, artísticos, recreativos e de lazer, desde que realizados em recintos e espaços com controle de entradas. Sendo assim, o funcionamento de boatos e discotecas pop dancing é permitido até às 4 horas, cumprindo as normas sanitárias e com a apresentação de certificado Covid. De igual modo, continua a ser exigida a apresentação pelos hóspedes e clientes de certificado Covid, válido da vacinação nos estabelecimentos turísticos ou de alojamento local. Quanto à utilização das máscaras, Ulisses Correia e Silva faz o seguinte esclarecimento. Deixa de ser obrigatório o uso de máscaras na via pública em todo o país, mas continua a ser recomendável o uso de máscara perante qualquer situação de aglomeração ou de ajuntamento de pessoas. A utilização de máscaras faciais em espaços fechados de atendimento ao público mantém-se, no entanto, obrigatória. O país tem vivido momentos difíceis devido à crise da pandemia da Covid-19. Temos estado todos a dar bons combates e com resultados. Começamos a recuperação. Existem bons sinais. Os hotéis estão a reabrir um pouco por todo o país. Trabalhadores estão a regressar aos postos de trabalho. Turistas estão a chegar. O chefe do governo aponta também como um fator positivo a decisão do Reino Unido de retirar Cabo Verde da lista vermelha, sendo determinante para a retoma do turismo. Pontos positivos que levam Ulisses Correia e Silva a manifestar o sentimento de otimismo, mas ao mesmo tempo com a indicação clara de que o combate contra a Covid-19 ainda não está a ganho. Por isso, defende que é preciso continuar a seguir as medidas da segurança sanitária e reforçar a disponibilidade de cada cabo verdiano para a vacinação.